Aleluia! Gente, que fome e sede é essa? Fome e sede da presença de Deus, quantas apaixonadas pelo Senhor nós temos aqui. A última vez que eu vim para Floripa eu fiquei assustada. Deus tem derramado fome e sede nesse lugar. E eu quero declarar que rios da presença do Senhor vão invadir essa cidade, vão invadir as famílias, as escolas, vão invadir as igrejas. Um avivamento, um avivamento do Senhor está prestes a tocar as nossas vidas. Você crê nisso? Glória a Deus, toca aí na pessoa que está do teu lado, ainda bem que eu estou aqui. Fala pra mim. Aleluia! Para quem não me conhece, me chamo Viviane Martinello, sou casada há 23 anos com Thelmo Martinello, tenho duas filhas lindas, que é a vitória de 19 anos, que vai casar ano que vem já. Quantas jovens nós temos aí, hein? Quem sabe? Eu já declarei que 2024 vai ser o ano dos casamentos, gente. Eu creio. Anos de recomeço para muitas mulheres. Você merece ser cuidada, você merece ser amada, protegida. E tenho também a Isabela de 8 anos, que é o nosso presente dos céus. É uma menina que tem que trazer tanta alegria para a nossa casa e uma profeta do Senhor. Nós pastoreamos a Abba Pai Church, lá em Criciúma. Deus tem feito lá em Criciúma aquilo que só Ele pode fazer. Gente, eu quero dizer para vocês, é tão bom. Obrigada, minha irmã. É tão bom quando a gente vive aquilo que só Deus pode fazer. Não é, pastora? Só Ele pode fazer. É maravilhoso. Eu sei que nós temos sonhos e planos, e quero dizer para você, tenha sonhos e planos. Mas entregue todos eles aos pés de Jesus. Todos. E diga assim, Senhor, esses são os meus, mas na verdade eu quero viver os teus. E aquilo que você não sonhou. Aquilo que você não desenhou. Aquilo que você não projetou. Aquilo que você não imaginou. É o que Deus tem preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho alunas do Casa de Isabel aqui. Nós temos uma mentoria online. E onde eu vou, a minha família vem junto. A gente é uma família. Eu que pensei que uma mentoria online ia ser fria e distante. Fui tão acalentada por Deus, por descobrir que aquilo que Ele faz não é frio e nem distante. E nós somos uma grande família no Casa de Isabel. E tem uma notícia boa, gente. As portas da décima turma vão abrir essa semana que vem. Tá? A décima turma já vai abrir. E eu convido você para estar com a gente. É só entrar lá no meu Instagram, na bio. Tem um link para você entrar numa lista de espera. Se você quiser, eu depois vai ter todas as informações. Tenho também aqui amigas preciosas que estão aqui e que vieram viajar comigo. E amigas da cidade que estão aqui. E eu quero dar um beijo e um abraço apertado para todas vocês. Mas eu trouxe uma palavra pontual para essa hora. Uma palavra nova. Um óleo fresco. Só tem falado muito comigo sobre isso. O que faz um carro fundir o motor e parar. Estava conversando com um mecânico. E eu estou estudando um pouco sobre parar para abastecer. Vocês lembram? Quem me segue sabe. Eu estava no aeroporto. Eu contei esse testemunho. Eu viajei no maior avião que existe. Um avião gigantesco. Quando foi a minha surpresa. Aquele avião pousou no aeroporto. E um caminhão bem pequenininho foi reabastecer ele. Às vezes o que nos reabastece não são grandes movimentos e coisas grandes. São coisinhas pequenas. E eu cheguei para esse meu amigo e falei. O que mais dá de problema na tua mecânica? O que chega? Ele disse. Olha, chega carros com motor fundido. Principalmente as mulheres. Aí eu falei. O que é isso? Por que isso? Ele disse. Porque dificilmente uma mulher vai se preocupar. Como é que está o óleo do carro dela? Você já olhou? Como é que está o óleo do teu? A gente só anda para frente. Aí eu perguntei. É sério? Ele falou sério. Ele disse. O carro não pode andar com óleo velho. Senão ele vai fundir o motor e parar. O óleo precisa ser fresco. O óleo precisa ser novo. Então o óleo lá do passado. Que veio sobre a sua vida. Direções que Deus deu. Talvez elas estão velhas para o tempo de hoje. E você está parada. E nem sabe porquê. Porque você está dizendo assim. Mas eu estou obedecendo a Deus. Eu estou fazendo aquilo que Ele me pediu. Mas será que você já parou para pensar? Que Ele está pedindo coisas novas. Que Ele está estabelecendo novos movimentos. Coisas que Ele está te pedindo. E você não está discernindo. E através delas Ele quer trazer óleo fresco sobre você. E essa palavra vem de encontro a isso. Ai Jesus. E o título dessa palavra. Segura aí. Quando a nossa postura precisa mudar. A gente sempre quer que as pessoas ao nosso redor mudem. A gente também quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Não é? Quantas das nossas orações e jejuns. São para Deus fazer aquilo que está no nosso coração. Mas posso te dar um conselho sobre o jejum? O jejum não é para mover a mão de Deus. O jejum é para mover o nosso coração até Deus. Quando você jejua. Você não está fazendo greve de fome. Manipulação com Deus. Para Ele fazer aquilo que você quer. Você está jejuando. Dizendo assim. Eu quero estar sensível a voz de Deus. As direções que Ele tem para a minha vida hoje. E posso te dar um conselho? Entre em jejum nesses dias. Principalmente quando iniciar dezembro. Abra um jejum. Lembra aquelas nossas lives de jejum de três dias? Em dezembro nós vamos ter uma. Nós vamos terminar esse ano. Entendendo aquilo que Deus quer fazer para a próxima estação. Então quando a sua postura precisa mudar. E eu queria muito que você abrisse atos. Algumas de vocês tem um lugar sobrando do lado aí? Ou não tem? Tem? Levanta a mão e diz quantos lugares tem. Ó. Pode ficar de pé. Quem está lá ó. Pode ir ó. Quem tem lugar. Levanta e sinaliza. Só tem aquele lá gente. É isso mesmo. Eu achei que eu ia ajudar. Mas não foi assim. Então assim. Mas amém. Vamos lá. Atos. Deixa eu abrir aqui. Atos 6. Eu tenho uma história linda com essa palavra. É maravilhoso. Que quando você começa a andar com Deus. E a palavra de Deus começa a ser o seu manual. É lindo. Porque a medida que você anda com Deus e caminha com Ele. A palavra. Lembra quando a gente no início da nossa fé lia a palavra e a gente não entendia nada? Quem é que está comigo aí? Meu Deus. Eu não entendo nada. Só que vai chegar uma hora que você vai andando com Deus. Caminhando com Ele. Insistindo. E de repente. As escrituras começam a pular. Versículos começam a pular para você. E o Senhor começa a trazer revelações sobre aquele versículo. Inclusive. Ele consegue encaixar aquilo dentro da sua vida. De uma forma única. Eu lembro que eu estava numa época que eu precisava mudar a minha postura. Mudar. E esse versículo me achou. E eu quero ler com vocês. Ato 6 diz assim. A medida que o número de discípulos crescia. Surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso. Os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos. E disseram. Nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. E não a distribuição de alimentos. Sendo assim irmãos. Escolham sete homens respeitados. Cheios do espírito e de sabedoria. E nós os encarregaremos desse serviço. Então. Nós nos dedicaremos a oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. E escolheram Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Felipe. Procoro. Nicanor. Timon. Pármenas. E Nicolau de Antioquia. Que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses sete foram apresentados aos apóstolos. Que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Assim. A mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Até aqui. Eu vou dar um plano de fundo que estava acontecendo. A igreja estava passando por um crescimento muito grande. Quanto mais batiam nos apóstolos. Quanto mais a perseguição esmagava a igreja. Mais a igreja crescia. Se você tem olhado para o cenário brasileiro. E você tem ficado com medo. Eu quero te dizer. Não tenha medo da perseguição. A perseguição faz a verdadeira igreja crescer. Se manifestar. Ser corajosa. Os leões não pararam a igreja. Nada parou a igreja. Nós estamos aqui. Através de doze homens fiéis a Jesus. Nada pode impedir o evangelho de crescer. Mas de repente. Um crescimento assustador começou a acontecer. E a primeira lição que eu quero tirar desse texto. Eu quero dar um segredo para vocês. Porque dica boa, dica compartilhada. Não vou ficar comigo sozinha com isso não. Quem sabe vai nascer coisas lindas aí. Um diamante. Primeiro ele é um carvão que se deu bem sob pressão. E se transformou num diamante. Quem já leu Mulheres Improváveis sabe disso. Só que a outra fase do diamante. Depois que ele é um diamante. Ele precisa ser lapidado. E ele tem várias facetas. Se você já teve um diamante. Eu nunca tive. Mas já vi por foto. Já vi olhando assim um brilhante. Um diamante. Ele tem várias facetas. Esse aqui é o nosso diamante. Esse aqui é o nosso tesouro. E as escrituras também contêm várias facetas. Para você olhar para ela. Vou te ensinar algo nessa noite. Talvez você até já sabia. Mas para quem não sabia. A forma como você olha para ela. Faz a aplicação das escrituras diferente em você. E nesse próximo ano de 2024. Eu tomei uma decisão. Eu vou olhar para as escrituras. Para cada versículo. Para cada livro. Como se fossem lições. Então se prepare. Para as próximas ministrações. Do ano que vem. Elas estão recheadas. De lições. O senhor tem falado comigo. Você vai tirar lições das escrituras. Eu sempre tirei outras. Outros prismas. O senhor não. Mas agora eu quero que você tire lições. Importantíssimas. E você compartilhe. E eu quero te deixar essa dica. Quem sabe. Você vai abrir coríntios. E não vai ler mais com a visão que você tinha antes. Quais são as lições desse texto aqui para a minha vida? Digo mais. Se você tem passado. Um tempo difícil do seu casamento. Que lições tira. Para mim como esposa. Como mãe. Como amiga. No meu chamado. Eu te encorajo. A pegar as escrituras. E amar elas. E comer elas. E trazer. E tirar lições profundas. E por favor. Compartilha. Não deixa só com você não. Nós precisamos de mulheres que compartilhem mais a palavra. Que caminhem sobre a palavra com segurança. Eu declaro aqui nessa noite. Mulheres apaixonadas pela palavra de Deus. Mulheres que vão manejar bem a palavra da verdade. Que vão receber lições profundas. E uma espada afiada. Para essa hora. E eu olhei para esse versículo. Para esse capítulo. Como uma grande lição. A primeira coisa que eu aprendo com isso. É que. Todo crescimento. Traz descontentamento. Você vai ler aqui. A medida que o número de discípulos crescia. Surgiam murmúrios. De descontentamento. Todo crescimento. Todo crescimento. Vai gerar descontentamento. Desconforto. Uma mãe que nunca gerou. Está esperando gerar. Quando ela é engravida. Ela fica muito feliz. Perto dos nove meses. O crescimento gera desconforto. E por que não descontentamento. Sabe de uma coisa? Cuidado. Você pode estar reclamando. Por coisas que deveria estar agradecendo. Outro dia eu me peguei num lugar. Reclamando. Do que eu estava vivendo. Quando na verdade. Eu deveria estar agradecendo. Eu já falei. Mas vale a pena repetir. Cuidar de chamar. De trabalho. Aquilo que Deus chama de privilégio. A sua máquina. Cheia de roupa suja. Dos seus filhos. É um privilégio. Ele está vivo. Ele é saudável. Ele é serelepe mesmo. Mas porque ele é muito saudável. E glória a Deus por isso. Graças a Deus. Eu tive a oportunidade. De ser uma mãe mais leve para a Isabela. Porque eu fui uma mãe muito pesada. Para a Vitória. 25 anos. Novinha. Querendo fazer tudo o que estava nos livros. Muitas vezes eu fui uma mãe pesada. Eu lembro de uma vez. Ela tinha ganho. Um conjuntinho rosa. Lindo. Moletonzinho. E ela foi numa igreja com a gente. E lá na igreja deram guache. Gente. Nunca façam isso no Ministério Infantil. Lá na aba eu falo. Gente. Tira a guache. Eu lembro que ela veio toda pintada. De preto. Azul. Vermelho. Cabelo. Tudo. Gente. Eu chorei quando eu vi ela. Eu lembro que eu briguei com ela aquele dia. E depois. Passados do tempo. A Isabela viveu a mesma situação. E eu pude agradecer. Eu falei. Que privilégio. Criativa. Linda. Está dentro de uma igreja. Está comigo. É saudável. Eu não tenho nada para reclamar. O sabão vai tirar o que precisa ser tirado. E se não der certo. A gente compra outra. Deus vai dar graça. Sabe o que Deus está fazendo hoje para você? Descomplicando a sua vida. A Bíblia diz assim. Você tem que fugir do pecado. Mas também do embaraço. Tem coisa que é embaraço. E o embaraço. Nos impede de viver aquilo que Deus tem. O descontentamento. Vem através do crescimento. E a Bíblia diz que era murmúrios. De descontentamento. Gente. Em todo lugar. Nós vamos enfrentar murmúrios de descontentamento. Primeiro lugar que a gente vai enfrentar. Atualizando. Quando a gente está na casa dos nossos pais. Você já viu as reclamações da sua mãe ao seu respeito? Tem gente rindo, né? Mas a sua mãe já mostrou descontentamento do seu pai também. Nesse momento a gente não fala muita coisa. Não é assim? A gente meio que. Tá bom mãe. Tá bom. Só que no nosso casamento. Nós vamos enfrentar murmúrios de descontentamento. Se você não teve uma DR ainda com seu marido. Por favor faça isso. Inclusive. Eu vou dar até um tema. Para você começar ela. Mas assim. Faça isso com muita responsabilidade. E aberta a ouvir aquilo que você precisa ouvir. Um dia eu cheguei para o Thelma e falei assim. Amor. Preciso conversar contigo. E ele falou. Pode falar. Eu disse assim. No que que eu preciso melhorar como esposa? No que que eu preciso melhorar? Ele é muito sábio. Amor. Tu é uma esposa maravilhosa. Ele começou da maneira correta. Ele foi amansando o meu coração. Tu é maravilhosa. Tu faz isso. Faz aquilo. Mas existe sim algumas áreas que tu precisa melhorar. Eu já fechei meu coração na hora. E ele começou a falar. E dentro de mim eu pensei que injusto. E o Senhor falou assim para mim. Ouça o que ele tem a dizer. E não tenha uma postura de levar para o seu coração ou para o lado pessoal. Seja madura. Vai tomar o teu banho. Vai orar. Fala comigo. E eu vou te mostrar no que tu precisa realmente melhorar. Eu agradeci a ele. E ele disse assim. E eu? Ah. Nós precisamos ser maduros para lidar com os murmuros de descontentamento. Ao nosso respeito. Às vezes alguém fala algo de você. Você já vira a cara. Manda indireta no Instagram. Por favor. Nós precisamos sabe do que? De uma educação relacional. No caso da Isabel até tem uma aula que eu dou de etiqueta social. De redes sociais. Sabe? De como se comportar no WhatsApp. Como se comportar nas redes sociais. Como se comportar ao conversar com alguém. O de não ter conversas em redes sociais com homens que você não conhece. E mesmo aqueles que você conhece. Você não tem que estar falando com o marido da sua amiga. Só conversa com a sua amiga. Ai. Mas eu quis perguntar para ele. A sua amiga. É através da sua amiga. Gente. Tem um pastor que pastoreia o nosso coração. Eu amo ele demais. Ele pastoreia o meu coração inclusive. Ele traz palavras diretivas para mim. Mas pensa que eu vou chamar ele no WhatsApp para falar com ele e pedir direção. Eu vou através da esposa dele. Eu digo assim. Olha pastora. Eu estou com essa situação. Pergunta para o pastor fulano. O que ele acha disso. E depois me responde. Etiqueta. Nós precisamos entender como que a gente se comporta. Às vezes falta sabe o que? Sabedoria. Posso te falar. Crescimento vai gerar murmúrio. Antes era só você. Quem é que já é sogra? Levanta a mão bem alto. Quero aprender contigo. Estou iniciando agora. Sou sogra, gente. Quando ele fala assim. Oh, minha sogra. Me arrepio da espinha. Chegou a minha vez. Mas. Quando era só a familhinha de vocês. Os filhinhos. Era uma coisa. Cresceu. Descontentamento. Às vezes uma cunhada não se dá bem com a outra. Às vezes você não entende bem o que o genro está fazendo e você quer. O crescimento traz descontentamento. A igreja passou por isso. Os apóstolos passaram por isso. O que fazer? Nesse processo. Aprenda a blindar suas emoções. E focar na solução. Não adianta reclamar. E não adianta buscar pessoas. Você viu o que é que ele falou? Estão reclamando. Olha que injusto. Gente, isso não vai resolver. Vá na raiz. Vá na raiz da situação. Segundo. Nós somos de tribos diferentes. Aprenda a celebrar as diferenças. Aqui diz assim claramente. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Você já sabe que o que fez a torre de Babel ser um fracasso foi que o Senhor conseguiu confundir as línguas deles. Porque enquanto eles falavam a mesma língua, eles estavam conseguindo que essa torre chegasse no lugar bem alto. Gente, quando todas as pessoas estão juntas, no mesmo propósito, falando a mesma língua e unidade, ninguém pode ir para elas. O diabo sabendo disso. O diabo sabendo disso. O diabo sabendo disso. Uma das coisas que ele faz quando algo está crescendo saudável, ele traz confusão. Ele confunde a linguagem. Bom, eram doze tribos. Culturas diferentes. A comunicação pode nos levar a um sucesso e a falta dela a uma destruição. E eu quero trazer essa lição para o seu casamento. Não fique sem comunicação. Tem mulheres que têm o hábito de quando elas não gostarem de alguma coisa, quando elas não gostam, o médico vai perguntar, está tudo bem? Está. Você quer comer? Não. Vamos lá dar uma voltinha? Não. Ela fica monossilábica. E tem mulheres que ficam cinco dias sem falar com o marido, mas eu sei que aqui não. Acho que só lá em Criciúma que isso acontece. Quando você tira a comunicação, quando você não resolve, você piora a situação. Entenda uma coisa. Nós vamos lidar com pessoas que falam línguas diferentes da gente. Gente, eu passei uma vergonha nos Estados Unidos agora que eu fui. Eu não falo inglês. E tem horas que você meio que faz o Libras, assim. Mas é um Libras personalizado. Mas tem horas que você precisa se comunicar. É necessário. Vai pedir algo. Vai, sabe? Gente, como é difícil. Eu digo, não dá para construir um relacionamento se você não fala a mesma linguagem. Agora eu vou te dar um segredo. Algumas diferenças são ricas para nós. Antes, eu queria andar com quem era igual a mim. Hoje eu tenho celebrado andar com pessoas muito diferentes de mim. Eu tenho aprendido tanto com elas. Eu tenho aprendido tanto com elas. Eu quero te dar essa palavra. É diferente? É uma outra linguagem? Comece a se colocar nesse lugar. Eu quero te entender. Porque aquela pessoa tem uma cultura diferente. Aquela pessoa veio de uma família diferente. Quando você diz isso, o que você quer dizer? Eu fui questionar a Bela em algo que ela falou. Ela falou uma palavra errada. Numa situação comigo. E eu fiquei encucada com aquilo. Eu falei, não, mas eu acho que na mente dela, ela não sabe o que a tradução, o que significa isso. Eu perguntei, filha, quando você falou aquela palavra, o que você quis dizer? Eu quis dizer isso e isso não tinha nada a ver. Aí eu falei, ai meu amor, eu desci e ensinei. Não, quando você for falar, você quiser expressar o seu sentimento, essa é a palavra. Às vezes nós precisamos se compadecer dos outros. Seja menos exigente com as pessoas. Seja mais paciente, mais compassivo. Nós vamos sentar em mesas de linguagens diferentes. Saiba lidar com isso. Não levante da mesa falando, olha lá. Não levante. Os apóstolos nos ensinam isso. Terceiro. Quando nós precisamos reavaliar a nossa conduta e a nossa caminhada. Ali diz assim, olha o que acontece. Por isso, os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. E não à distribuição de alimentos. Às vezes, uma reunião é necessária para trazer clareza e ouvir todos os lados. Eu posso te dizer uma coisa? A maioria das nossas preocupações e ansiedades nunca vão acontecer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A maioria das suas preocupações que tiram o teu sono nunca vão acontecer. Muitas de nós aqui, vamos até noventa e poucos anos. Nossos filhos, veremos os filhos dos nossos filhos. Sabe? Quem, por mais ansioso que seja, pode aumentar um dia. A gente não tem controle de nada. A gente precisa entrar no lugar de confiança. De confiar nele. Que ele cuida de nós. Obedecer ao que ele tem nos pedido. Mas uma reunião para reavaliar o que nós devemos fazer é necessário. Eu gosto muito de finais de ciclos. Até tem uma frase que o Senhor me deu quando eu viajei a última vez. Quem não sabe terminar não está pronto para começar. Muitos de nós não sabemos terminar ciclos. Não sabemos sair de uma empresa. Saímos de forma traumática, falando mal, desonrando. Não sabemos sair de relacionamentos. Às vezes, vou dizer uma coisa para você. A gente vai ter que encerrar relacionamentos. Gente, não endemonizem isso. Às vezes uma pessoa que andava muito próxima de você. Nessa nova temporada, ela não vai poder andar próximo. Sabe por quê? Você não vai ser bênção para ela. E ela não vai ser bênção para você. Isso não precisa ser gerado com dor, com mentira, com fofoca. Vai na pessoa. Gente, eu já passei por isso. Eu já falei assim, olha. Até aqui nós caminhamos juntos, mas o Senhor me mostra. E eu tenho paz de te dizer isso. Daqui para frente, na minha mesa, não. Dentro da minha casa, não. Eu preciso reavaliar. Sabe, se Noé não tivesse reavaliado, ele estava dentro da arca até hoje. Inclusive, Noé se preparou tanto para construir a arca. Se preparou tanto para o dilúvio, que ele não se preparou para sair dela. Porque quando ele sai dela, ele vai plantar uma vinha e ele se embriaga com o que ele plantou. Ele se embriaga com o tempo novo. Ele se embriaga com o sucesso. Ele se embriaga com o que Deus deu. Sabe o que é que os céus estão procurando nessa noite de pessoas que ele possa derramar? A segunda fase. O novo tempo. Mas a gente está pensando, quem está disposto? Quem está preparado para receber? Quem não vai sim, vai descer. Nós falávamos no carro. Eu falei, muitas de nós precisam ficar com pouco. Você já viu uma mãe falando, ah, aquele ali é na rédea curta. Muitas de nós, o Senhor tem que dizer para o anjo, ela é na rédea curta. Não abre. Porque se der muita asa. Já dizia o meu tio, quando uma formiga quer se perder, ela cria asa. Às vezes o Senhor tem que manter a gente, até a gente amadurecer. Para entender e para receber aquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Quantas de nós vimos pessoas sendo levantadas por Deus, mas caindo tão rápido quanto subiram. Não souberam lidar com aquilo que estava acontecendo. Deus está procurando pessoas que não estão fadadas e fechadas a modelos, a métodos. Elas estão livres no Espírito. Se o vento soprar para o outro lado, elas também já estão indo. Porque elas querem seguir a direção de Deus. Eu vou abrir aqui o coração para vocês. Meu Deus, me ajuda. Mas quando a gente abre, você vai se identificar. Esse ano, todas as vezes que eu subi, a reunião de mulheres, quantas já foram lá numa quinta-feira? Essa quinta-feira tem reunião de mulheres. Fica o convite aí para vocês. Mas todas as vezes, esse ano que eu subia, uma das coisas que eu fazia com a minha mão, que eu tenho aprendido. Eu seguro a espada. Porque você vence a intimidação avançando. Eu subo com a espada. Mas eu subo assim. Senhor. Essa reunião não é a minha vida. O ministério não é a minha vida. Eu estou disposta. A todo momento, alarga tudo. Para seguir o Senhor. Senhor. Para seguir o vento do Espírito. Eu não quero estar presa numa caixa, num modelo, numa tradição. E muito menos na minha vaidade. Eu quero estar onde o Senhor está. Não existe lugar melhor do que a presença de Deus. Eu não quero fluir em cima de um nome. Mas eu quero fluir em cima de um nome que está acima de todo nome. De todo nome. E eu subi entregando todas as vezes. E falando, Deus, se o Senhor quiser mudar, o Senhor muda. E passou um vento lá. Porque cuidado com as suas orações. Você ora. Dali um pouco. Você, Deus, e agora? Mas vamos olhar para as tuas orações. Você falou para me fazer isso. Eu podia. Eu tinha autorização. Pare para reavaliar. Sabe, as vezes uma decisão incrível surge através de um descontentamento. As vezes um novo caminho se abre através de um descontentamento. Eu não sei quantas vezes isso já aconteceu comigo, com você, mas comigo várias. Deu uma tretinha. Uma treta. Uma situação. Só que aquela treta me levou para um outro caminho. Muito melhor. E eu assim, graças a Deus. Ainda bem que surgiu aquela situação. Porque olha, se não tivesse surgido. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Que bom que a gente ficou sabendo de um descontentamento. De um desconforto. Porque isso abriu a porta para um novo caminho. Para um novo tempo. Eu vou ler aqui. Porque eu não posso deixar de ler Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É todas as coisas. Elas contribuem. Nada vai impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. A não ser você mesma. Se você olhar aqui nas escrituras, está recheado de se andares nos meus caminhos. Se algumas promessas, isso eu não digo todas, são condicionadas à nossa obediência. Porque quando você quebra um princípio aqui, o princípio te quebra lá na frente. Existem leis que nós não podemos quebrar. Eu vou dar um adendo aqui nessa ministração. Uma das leis. Deus é tão perfeito que Ele faz coisas na terra para sinalizar o que está no céu. É sombra. E Ele deixou para nós algumas leis. A lei da gravidade. Não é assim? E a lei da gravidade, ela é uma lei. Não interessa o que você for fazer. Ela está ali. Então, tudo. Tudo. É a lei da gravidade. Tudo que você solta, não vai ficar voando. O que vai acontecer? Existe uma lei que empurra. Empurra. Agora, se você tem... Quem está com um bebezinho pequeno aqui, levanta a mão. Quando você vai trocar esse bebezinho de seis meses, quando ele tem seis meses, ele começa daquelas viradinhas. Se você vai para o trocador. Já viu que é assim? Você levou o bebê para o trocador, já tirou a fralda, aquela situação. Mas o lenço umedecido não está ali, gente. Quantas vezes? Não dá para tirar, não dá para pegar, não dá para fazer nada. Mas ele está na gaveta aqui. E o que você faz bem rapidinho? Quem nunca? Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Você vai pegar o lenço umedecido. Mas as vezes o bebezinho é mais rápido. Se esse bebezinho enrola e cai dessa cômoda. A lei da gravidade vai dizer assim, ó, tadinho, ele não sabe. Vamos dar uma chance para ele. E a lei da gravidade faz assim com o bebezinho? Porque ela é uma lei. O bebezinho entendendo sobre a lei ou não entendendo sobre a lei, ele vai cair e se machucar. Algumas leis espirituais são iguais. Você conhecendo elas ou não, se você quebra elas, você é atingido pela quebra. Inclusive, se você respeita elas, você sendo evangélico ou não, conhecendo ou não, você é abençoado através delas. Por isso que tem gente que você fala assim, ó, meu Deus, é tão abençoado, só falta ser crente. Ai, aquela pessoa, ela é tão de honra, ela é tão preciosa, só falta se converter. Mas por que essa pessoa tem princípios? Igual, um princípio que muitas de nós quebramos, às vezes sem entender, desonrando nossos pais. E aí muitas vezes com a premissa de que, ah, o meu pai é alcoólatra, o meu pai é isso, a minha mãe é aquilo, eu não devo explicação. Deve sim. Porque é um princípio imutável de Deus, inclusive é o primeiro, o primeiro mandamento com promessa. Quando Deus me pegou de jeito, eu estava toda quebrada. Porque eu tinha quebrado vários princípios sem saber e estava sendo atingida por eles. Na minha vida nada dava certo. Qualquer coisa que eu fosse fazer, eu não conseguia concluir. Parece que tinha uma maldição. Eu ia com toda a força, eu tinha vontade de começar um curso, qualquer coisa, chegava no meio e eu desistia. E parece que uma, algo me perseguia de falta de realização. Nada se realizava na minha vida. Um dia, orando em casa, o Senhor me falou assim, vá na casa dos seus pais. Peça perdão ao seu pai e à sua mãe. Restaure esse princípio. E Deus falou comigo, e a partir de hoje, tudo vai mudar. Eu fui na casa dos meus pais, resoluta, já era casada. Entrei dentro, falei, mãe, primeiro eu quero falar com o pai a sós na cozinha. Meu pai, o olho do meu pai. O que aconteceu? Chamei ele, mas assim, abri tudo. Falei, eu te peço perdão pelas palavras que eu usei. Eu te peço perdão porque eu te desonrei como filha. Eu te peço perdão, eu te amo. Tu é o meu pai. Eu te amo e eu quero que o Senhor me abençoe. Ele me abençoou. Fui para minha mãe e falei, me perdoa. Perdoa, a partir daquele dia. Um princípio restaurado. Houve restaurações na minha vida. Talvez você tenha áreas que você precisa parar. E sabe, quantas vezes Deus fala assim para você? Para fulana. Será que não é hora de você parar e você não obedece? Você vai temosa, obstinada. Às vezes uma voz vem na sua mente. Será que não é hora de você parar um pouco? Descanso um pouco, para e você... Muitas já quebraram o braço, quebraram a perna. Você está arreprendido em nome de Jesus. Uma moça lá está com a perna quebrada lá na igreja. Eu fui falar com ela. Ela falou assim, pastora, ele tinha me dito para fulana. Gente, o meu olho. Eu falei, aí você não parou não? Daí eu fui descer de skate com o meu filho. Quebrou o tornozelo em milhões de pedaços. Eu estou parada na cama. Falei, vai ler a Bíblia, minha filha. Vai buscar a Deus. Sabe, quantas de nós não param? Às vezes um descontentamento nos para. Você viu que uma confusão parou tudo? Parou tudo. Não silencie os descontentamentos fingindo que eles não estão acontecendo. Pare tudo. Uma amiga minha me falou essa semana que o filho dela chegou de oito anos chorando em casa. E não queria mais ir para a escola. E não queria mais sair de casa. O início de uma depressão, gente. Perdendo a alegria de viver. Ela falou para mim, eu parei tudo. Cancelei a minha agenda inteira. Não negligencie os descontentamentos. Não jogue a sujeira para baixo do tapete. Seja alguém que resolva. O Senhor te deu capacidade para isso. E uma decisão incrível surge. Através de um descontentamento. Aquilo que talvez era ruim, maléfico. Se transforma para o nosso bem. Eles decidem algo. Eles falam o seguinte. Eles tomam uma decisão. Olha o que eles falam. Lá no dois. Por isso os doze convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram. Nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. E não a distribuição de alimentos. Quando você para, você começa a dizer assim. Isso eu tenho que me envolver. Mas isso eu não posso mais. Quando nós começamos a reunião de mulheres. Eram poucas mulheres lá em Criciúma. Pouquíssimas. Mas quando começou a crescer. É engraçado que a gente tinha. Quando era poucas. A gente tipo assim. Uma mesa lá no fundão. E todo mundo trazia algo para comer. Era lindo no final. Eu não precisava bater foto com ninguém. Eu podia conversar livremente com as pessoas. Eu ficava lá atrás comendo com elas. Se pulando numa conversa. Só que quando chegou. Quando cresceu. A gente teve que tirar. Porque não tinha mais como. Ter uma mesa. A mesa precisou dar lugar para pessoas. E eu lembro que foi nessa época que esse versículo veio para mim. O Senhor falou assim para mim. Filha de aqui em diante. De hoje em diante. Te separa mais. Para a oração e para a palavra. Virão dias que a multidão vai vir. E você vai correr para mim. Se dedique mais a oração. E a palavra. Esse é o teu chamado. A palavra. Do resto. Eu vou te ensinar. A escolher pessoas hábeis. Para te ajudar a carregar o chamado. As vezes você precisa dizer assim. No que eu devo me dedicar. E no que eu devo parar. Totalmente de me envolver. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Rapidinho. E fizesse essa pergunta para você agora. Para a gente não. Faça essa pergunta para o Senhor. Senhor, eu não sei responder isso. Mas eu peço que o Senhor traga isso para mim. O que eu devo. Me dedicar. E o que eu devo parar. Urgente de me envolver. Quais são as coisas. Que eu não devo mais fazer. Que eu fiz até aqui. Mas que agora eu preciso deixá-las. Você pode abrir os olhos. E essa é uma boa pergunta. Para um tempo como o nosso. De encerramento de ciclos. Coisas estão se encerrando. Será que em 2024. Tal projeto vai comigo. Será que tal pessoa vai comigo. Para 2024. Nós não podemos negligenciar. Nós somos convidados a ser como Josué e Caleb. Que não se ofenderam com o que Deus estava fazendo de novo. Será que você tem coragem de dizer assim. Senhor. Eu não estou apegada a nada não. Eu estou apegada a ti. Faz aquilo que o Senhor quiser na minha vida. Jesus. Sabe uma coisa que eu aprendi. Quando tem rumores de descontentamento ao nosso lado. Uma coisa que você precisa deixar bem clara. Que o seu sim seja sim. E que o seu não seja não. Eu já fiz muita gente sofrer. E me fiz sofrer. Por muitas vezes eu não ter coragem de dizer não. Tomei pela mão coisas que eu não deveria tomar. Só para não desagradar. Posso dizer uma coisa? Se a sua amiga está triste com você. Porque você não incluiu ela. Porque você não pôde. Porque você disse um não para ela. Ela nunca foi sua amiga. Porque o amor dela não está em você. Mas está no sim que você dá para ela. Alguns não que nós damos. Não calibram só o nosso coração. Calibram os nossos relacionamentos. Tenha pessoas ao seu lado. Que você pode dizer não para elas. Que você pode dizer assim. Olha nessa estação. Meu filho de 14 anos está precisando de mim. Eu tenho recebido convites para ministrar agora em 2024. Mas eu tenho uma noiva gente para preparar. Uma moça. E nós estamos lá na cozinha. Sabe? Eu estou no intensivão. Eu quero entregar uma noiva preparada. Uma noiva linda. Que ama o noivo. Que honra a sua família. Me parece muito com o meu ministério de mulheres. É por isso que Deus me deu meninas para cuidar. Meu laboratório é dentro da minha casa mesmo. E essa noiva às vezes está indecisa com o vestido. E eu falei para algumas pessoas. Olha nessa nova temporada. Para não ter descontentamento. E para a gente ficar bem claro. O meu não é não. Eu não posso viajar. Eu preciso dentro da minha casa. Então deixa claro. Para que esse medo. Ai mas ela vai me deixar. Deixa ela te deixar. Talvez nessa nova estação. Deus tem pessoas novas. Que vão entender o que você está vivendo. Que vão dizer. Uau é isso. Eu estou contigo nisso. Porque o próximo passo é esse. Escolha. As pessoas certas. Gente. Ele disse assim ó. Sendo assim. No 3. Escolha os sete homens respeitados. Ande com gente respeitada. Gente de respeito. No se vestir. No falar. No se portar. Cheios do Espírito Santo. Oh mas é bom andar com uma canela de fogo do lado. Qualquer coisa ela já está ali. Pronta para voar. Eu tenho uma amiga que ela é canela de fogo. Mas ela é canela de fogo diferente gente. Ela é uma pentecostal disfarçada. Ela chega no lugar comigo. Quando eu vou ministrar. Ela viaja sempre comigo. Ela chega. Com a antena espiritual dela. Aqui está acontecendo isso. Esse pastor não sei o que é aquilo lá. Essa menina lá não sei o que. Aquela que nos buscou lá no hotel. Então. É isso, isso, isso. Essa igreja está completando 10 anos. Eu falei é. O novo ciclo está começando com eles. Ela é aquela. Cheia do Espírito Santo. Às vezes eu estou numa coisa comum. Ah isso aqui. Percebeu que tu ganhou 3 sapatos? Ela. No meu aniversário. Eu falei é. Deus está trocando. Mudando os teus caminhos. Como é bom andar com gente cheia do Espírito. Gente antenada com Ele. Que conhece Ele. Que andou com Ele. Que beijou Ele hoje de manhã. Que tem o cheiro de Jesus. Oh mas é bom. Elas são diferentes. É maravilhoso. E aí Ele disse mais. Respeitados. Cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. Eu estou tratando com uma mulher. Lá na nossa cidade. Ela tem muito discernimento. Tanto que quando ela vem me contar uma coisa. Ou quando ela vem me dizer assim. Cuidado. Eu já. Eu já. Eu não tiro. Eu não fico com um pezinho. Eu tiro os dois. Eu nunca vi ela errar. Só que ela não fala isso sempre. Um discernimento. Às vezes acontece alguma coisa na igreja. Ela vem lá e diz assim. Isso, isso, isso. Tal coisa. Eu falei. Puxa. Como é que tu. Só que falta sabedoria. Às vezes fala na hora errada. E eu chamei. E eu disse assim. Tu tem tanto discernimento. Mas pouca sabedoria. O tempo todo ao teu redor tem confusão. Tu está toda hora tendo a se desculpar com uma pessoa. Porque fala o que não deve. Posso te dizer uma coisa? Não só escolha pessoas sábias para andar com você. Mas busque a sabedoria com todas as suas forças. Provérbios 9 diz que a sabedoria está gritando pelas praças. Implorando para que ela possa vir e derramar. Existe um banquete da sabedoria. Onde você pode sentar e se alimentar da sabedoria. Sente no banquete da sabedoria. Como? Não sente no banquete do Instagram e das redes sociais. Não sente no banquete desse mundo. Sente no banquete da sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Ele é a própria sabedoria. Se assente com Ele. Ele é a própria sabedoria. E é tão incrível. Se cercar das pessoas erradas é comprometer o propósito. Eu vou repetir. Se cercar das pessoas erradas é comprometer o propósito. E posso dizer mais. Não seja a pessoa errada que vai comprometer o propósito dos outros. Porque a gente gosta muito de olhar. Ponte pra você hoje. Seja como aquele publicano que bate no peito. Porque quando você está com as pessoas certas. É o que acontece aqui na sequência. Ó. Respeitados, cheios do Espírito Santo. Então nós nos dedicaremos a oração e ao ensino da palavra. Você só pode se dedicar a algumas coisas. Quando você tem as pessoas certas organizadas na sua vida. Às vezes não é tempo de você largar aquela história lá. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você não tem pessoas capazes ainda pra tomar a frente. Sabe qual é o maior erro de um líder? De um pastor? Quem é líder aí. É muitas vezes nós colocarmos pessoas que não estão preparadas nos lugares que nós deveríamos preparar elas. Por isso se você é líder e pastor. Gaste tempo ensinando pessoas. Tem um Timóteo. Alguém que você vai. Compartilhar o seu coração. Que você vai ensinar. Se cerque das pessoas certas. Não tenha medo da mudança. Não tenha compromisso com métodos. Não tenha compromisso com nada além de Deus. Ai, mas ele vai mudar. Ele vai. Mas toda mudança traz um desconforto? Traz. Quem se mudou de casa esse ano? Fez uma mudança esse ano? Não dá vontade de sair correndo no meio do processo? Meu Deus, que bagunça. Na mudança você descobre coisas que você não precisava e que vai pro lixo. Eu nunca vi uma forma tão linda de reciclagem como uma mudança. Coisas que você amava, que você gostava, que você gostava, que estavam escondidas. Vocês levam para a nova casa agora de um formato diferente. Vai, vou voltar a usar isso aqui. A mudança traz isso. Traz um desconforto, mas traz um realinhamento. Um reposicionamento na nossa vida. E deixa Deus reposicionar. Deixa o prumo do céu vir. Assim, a parede torta vai ser consertada. E por último, depois de tudo isso, continue. Lá no 7 diz assim, assim. Lá no 7, assim. A mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicaram em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Depois de tudo isso, você não vai paralisar. Depois de tudo isso, você vai continuar. Mas quantas de nós estão paralisadas porque fulano falou de mim. Fulano está triste comigo. Para para resolver. Coloca as coisas em ordem. Segue essa lista. E depois, continue. Alguns frutos você só colhe na perseverança. Continua. Quem mandou você parar? Às vezes você só precisa reajustar e não parar. Entende isso? O Senhor falou que essa palavra hoje ia realinhar a gente. Você vai começar esse ano totalmente diferente. Eu quero pedir para você ficar de pé nessa hora que nós vamos orar. Eu ia chamar para vir na frente, mas tipo assim, fica aí onde você está. Não precisa, está todo mundo aqui já. Eu vou falar uma palavra aqui. Onde eu estava, lá na Amazon. No meu aplicativo, no meu celular. Procurando um livro que eu quero muito ler. Sobre Catherine Kuhlman. Uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando eu estava lá, tentando procurar o livro. O Senhor falou assim comigo, ah, você não sabe. Que daqui uns anos, livros serão escritos pelos movimentos de mulheres que nós temos vivido hoje. Eu estava lá em casa, limpando o escritório. Quando eu acho um caderno assim, grosso, cheio de folhas. Quando eu abro, a minha filha já está escrevendo a nossa história. Tal dia aconteceu isso, não posso me esquecer. Saiba de uma coisa. A decisão que você toma hoje não é para a sua vida. Um dia o seu neto vai dizer, a minha avó. Sabe aquele movimento de mulheres que pegou o Brasil. Que elas eram apaixonadas por Deus. Então, os meus pais me geraram naquele movimento. A minha avó cuidou muito dos meus pais. E agora, olha o que nós estamos vivendo nesse tempo. A minha avó é uma mulher de oração. O que você vai viver é para a sua história. É um legado que você vai deixar. Mas agora você precisa resolver, pôr em ordem a sua vida, a sua casa. Gente, eu percebo muita coisa mal resolvida. Que tem desanimado você, cansado você, entristecido você. E Deus está falando, eu te dei uma palavra hoje, diretiva. Para você parar tudo. E reorganizar aquilo que eu já te dei. Talvez um dia eu venha aqui ministrar sobre isso, pastora Vitória. Sobre quando a gente sabe administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. O Senhor está derramando nessa noite graça sobre você. Eu queria que você falasse com Ele agora. E pedisse assim, Senhor reorganiza a minha vida. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Me dá coragem, Deus, para fazer algumas reuniões. Me dá coragem, Espírito Santo, para ter alguns embates. Me dá coragem, Senhor, para resolver. Me dá coragem para dizer não. Me dá coragem para dizer o sim. Mas eu não vou parar. Mas eu não vou parar. Eu vou resolver e continuar. Se existem mulheres aqui paralisadas. Paralisadas nas suas emoções. Paralisadas na fé. Até com dores pelo corpo todo. Fisicamente os médicos não sabem o que você tem. Eu quero aproveitar a cura sobre a sua vida. E você não está mais paralisada. Você vai prosseguir. Ainda tem muita história pela frente. O Senhor está te fortalecendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.